Oi meus corações, olha aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de a Lidia e a Lirisa Estou no cenário diferente porque o William, o William não quer ir pro quarto, né? A gente quer ficar aqui deitadinho na caminha, então eu tô aqui ao lado dele Mas é isso, né? Então vamos assistir mais uma parte da história desse casal Ah, e não esquece que eu sempre estou deixando playlist salva de todas as histórias que eu estou fazendo assim, sabe? Parte 1, parte 2, enfim, pra ficar mais fácil de você encontrar Então qualquer coisa é só em playlist que você vai achar, tá bom? Então é isso, não esquece de me seguir também no link que tá na descrição Porque quando acontece de uma história bloquear aqui, eu vou e posto lá E você não fica sem assistir a história do casal que você está gostando Então é isso Ali, eu estava indo ao seu encontro Mas seu pai queria falar comigo, por isso eu vim Pois que eu falar com ele, nós podemos ir Não vamos deixar o senhor as mate esperando Vocês conhecem o Ali Risa, eu não preciso explicar nada E sabem o que ele fez De agora em diante, será um dos meus parceiros As ordens dele serão as minhas ordens Vocês demonstrem a ele o mesmo respeito E a mesma lealdade que sempre demonstraram a mim De agora em diante, a família dele é a minha família E ele me aceitou em sua família Eu prometo que serei leal a todos As ordens do Ali Risa valem como ordens suas para mim também? Tomei a minha decisão Gente, e de pensar que no começo o pai dela não gostou do Ali Risa Mas depois que ele salvou a vida do braço direito dele Eles acabaram se aproximando demais, sabe? E deu nisso, né? Essa amizade surgiu E agora de forma inesperada, gente O Ali Risa se torna o quê? Tipo o braço direito do pai dela Ela vai à loucura Eu só peço que você demonstre respeito Eu acreditei em você Pensei que você fosse diferente Por isso eu compartilhei a minha dor com você O que você queria era se tornar um mafioso Calme-se Eu estou calmo Eu farei de tudo para proteger a minha família Saiba que está se enganando Alô? Você tem todo o direito de estar ofendida comigo Disse coisas que você não mereceu ouvir Eu não fiquei ofendida O Ali Risa desistiu de se envolver com o Zersoilio graças a você Quero agradecer a você pessoalmente Não fiz nada Bem, você fez Minha, nós podemos jantar todos juntos Não recuse, por favor Espero por você amanhã Precisamos conversar Não há nada para conversar Peço que me escute Eu não pedi essa vida Não queria que tudo seguisse esse caminho Nunca ansiei por coisas assim Mas não acha que está sendo injusta? Até acho que fui muito branca Como pode colocar em perigo a vida do meu pai? Minha gente, de fato assim Eu entendo que ela esteja revoltada Mas É como ele disse A decisão foi toda do pai Dela, sabe? E o pai dela decidiu convidar ele Para fazer parte Já que ele decidiu voltar Para aquela máfia toda Que ele vivia antes Sabe? Que ele tinha saído Depois que perdeu a esposa e os filhos Ao contrário, estou tentando protegê-lo Por que você está tentando proteger-lo? Porque ele é o seu pai O meu pai tinha largado essa vida Suas ações o levaram a voltar Eu só fiquei ao lado dele Já se esqueceu? O buraco e a família dele não vão nos deixar em paz Foi o que você me disse, não lembra? Acho que você entendeu isso a sua maneira Também disse Que não sou do tipo que fica sentado Com segurança na porta Agora vou ser associado dele Isso foi decisão do seu pai Eu não poderia ter tentado desencorajá-lo Em vez de apoiá-lo? O seu pai não vai ser ferido Não acredite em mim O meu pai também disse isso, sabia? Eu perdi a minha mãe E perdi os meus irmãos Alidio, seu pai vai ficar bem Escute, eu prometo Me dê uma só razão Para que eu confie em você Ô minha gente No começo eu tava achando Que o Aliris entrou nisso tudo Pra poder se vingar, sabe? Do buraco que matou a irmã dele Mas não é por isso não Tanto que a partir do momento Que ele entrou nessa máfia Ele teve que trabalhar junto com ele Porque até então Esse buraco, né? O pai desse buraco Também faz parte dessa máfia E é todo mundo aliado Nessa história toda agora Sim, Alidio Precisamos conversar Onde você está? No pier O que você tem a ver com o Sadi Aks Você não sabe? Porque acha que tem alguma coisa A ver com ele Sadi é a única pessoa Que resta dessa família O meu pai se vingou dos Aksói Pela morte da minha mãe Hoje eu fui conhecê-lo E você fez? Mas como pode se arriscar assim? Sim, porque eu não posso viver Com essas dúvidas Por favor, não faça mais isso sozinha Vamos descobrir juntos Ela foi conhecer a gente O único sobrevivente da família Que matou os irmãos e a mãe dela Sabe? Quando chegou lá ela viu o quê? O táxi do Aliriza Então ela já começou a ficar O que é que está acontecendo aqui, né? Por isso ela está com essa interrogação Toda para cima dela Quem é o convidado? Eu convidei a doutora para jantar Como forma de agradecimento Eu peço desculpas por essa noite Aliriza Hoje eu vi um vídeo Sobre o Sadi Aksói Olhando nos meus olhos Você me disse que não conhecia esse homem Por favor Você me enganou Como pode ser capaz de enganar a sua mãe também? Não faça nada que possa se arrepender Do que a doutora está falando Mãe Diga a verdade, Aliriza Que você se tornou um dos homens mais implacáveis da máfia O senhor mandou o Aliriza matar o Sadi Aksói? Você pode entrar, sabe? Desde quando você fala assim comigo? O senhor continua me tratando como se fosse criança Como você soube do Sadi Aksói? Por que você acha que o Aliriza matou o Sadi Aksói? Mas eu só quero saber Por que o senhor deu a ordem para matar? Vocês lembram o que eu falei para vocês? É que a partir do momento que ele entrou na máfia Junto com o pai dele Ele começou a trabalhar com o buraco Então o homem que ele odeia Esse buraco ele nunca desistiu da Lidy Nunca Aí o que aconteceu? Ele não ficou aliado de jeito nenhum do Aliriza Tanto que ele está arrumando para cima dele, né? Que ele pegou um vídeo do Aliriza Com o homem que ele falou que ele não conhecia E mandou para a Lidy Aí quando a Lidy foi procurar esse homem Já não encontrou mais ele Então agora ela tem certeza Que o Aliriza recebeu a ordem para matar esse homem Não se envolva Está ultrapassando os limites Não vou mais morar nesta casa O que você está fazendo aqui, Aliriza? Eu não podia explicar na frente da minha família Não é o que você está pensando Você está me dizendo que não matou o Sadi? Eu posso mostrar uma coisa Por que nós viemos para cá? É a casa do Sadi Você tem a chave daqui? E este é o B7 O Fuato fez confessar Todos foram mortos para vingar a sua família Exceto duas pessoas B7 e o Sadi Jackie, eu não sou o B7 O B7 está morto O Sadi nunca acreditou que o B7 tinha morrido A sepultura dele foi a pé Você também pode encontrar Ele não o encontrou Se o Sadi soubesse, eu saberia Minha gente, deixa eu explicar Para quem possa ser como eu, lenta E não entendeu Porque vai que tem, né? Porque eu sou assim Difícil para entender as coisas Mas é o seguinte A Lidy até então achava Que só tinha sobrevido uma pessoa da família Que matou a mãe e os irmãos dela Só que não sobreviveu só uma pessoa Sobreviveu segurança também dessa família Só que ele está super escondido Então o Ali Risa foi atrás daquele homem Que é o sobrevivente Aí o Ali Risa foi atrás dele Para tentar encontrar esse segurança Só por isso Não foi nada para matar esse rapaz Não, esse rapaz ele sumiu Não por causa que o Ali Risa matou ele Como a Lidy estava achando Ele sumiu porque ficou com medo Com certeza O A-San não está na casa dele Por nossa causa Eu não queria fazer aquilo Me desculpem por isso Na verdade você agiu da forma Que achou que era a correta Não vai esconder mais nada de mim Não se tem dúvidas Quando há confiança De qualquer maneira Eu tenho que me sentir segura Para a confiança Eu tenho certeza De que vai conseguir Alô, senhor Asmet Podemos nos encontrar A Lidy está comigo, senhor Asmet Cuidado com o que vai dizer a ela Não se preocupe Ele queria me encontrar hoje Mas conversaremos amanhã Minha gente Quem era o Ali Risa Tipo assim A vida dele mudou do nada A partir do momento Que ele cruzou Com a Lidy Não tem pra onde correr Era só um taxista Com aquela vidinhazinha dele E agora a vida Cheia de aventura Até na máfia O homem entrou Misericórdia Você preparou mesmo Um banquete? Merece um café da manhã especial Você foi expulso de casa E ele está bom demais Eu fico feliz Eu espero que você goste Eu acho que você está Me acostumando mal É difícil desacostumar Vai ter que preparar Sempre a somelete Você só vai comer Uma vez ou outra Estou com fome Alô? Tudo bem, eu já vou Eu tenho que ir agora Não vai encontrar o Besset Faremos isso juntos Depois que eu encontrar seu pai Mert? Senhora Ruki Tudo não passou mesmo De um mal entendido Eu acho que foi muito injusta Com a Lidy E eu sei que tem um bom coração Você é uma moça sincera Eu sei que você jamais Inventaria uma história dessa Minha gente No começo A mãe dele Não gostou nada Nada dela No começo não Quando a filha dela morreu Porque A outra filha dela Começou a acusar a Lidy Sabe? De tudo que estava acontecendo De ruim Era por culpa dela A gente viu Na primeira parte Mas agora parece que A mãe dele de fato Começou a gostar da Lidy E percebeu que ela Não tem culpa de nada Foi uma questão de Ela entrou no táxi dele E tudo aconteceu É uma questão do destino mesmo E Riz está envolvido com a máfia Ou não está É verdade que ele trabalha Com o meu pai Os negócios dele Não são anéis Eu não quero um futuro Como esse Para o meu alívio E acho que tem toda a razão Por isso que vim pedir desculpas Sou eu que devo me desculpar? Você me mostrou o caminho Para tentar ajudar o meu filho Nunca subestime as suas qualidades Precisamos conversar Sobre o seu colar Eu estou indo Eu não podia dizer Quando você me perguntou O que o meu colar Significava para mim Agora eu estou pronta Para contar Costumava cantar Quando eu estava na faculdade Eu fiz até parte De uma banda Um dia teve um evento Na universidade Naquela época O meu pai Ele não me deixou cantar Mas a minha mãe E os meus irmãos Eles queriam que eu fizesse O que me deixasse feliz Fomos para o evento Sem que o meu pai soubesse Seria a noite mais especial Da minha vida E na volta para casa Ô minha gente Já que eles saíram Sem o pai dela saber Saíram sem segurança Saíram sem nada Sabe? Como o pai dela Fazia parte Nesse crime todo Ele precisava Sabe? Andar com segurança Porque ele tem muitos inimigos E acabou que Por sair escondido Isso não aconteceu Foram desprotegidos Eu sempre me culpei Por mentir Para o meu pai Eu sempre achei Que se eu escondesse Algum segredo Alguma coisa muito ruim Aconteceria comigo Agora Desde que eu voltei Para Istambul Estou escondendo Um segredo dele Aquela noite Do casamento Fati achou O meu colar Ele caiu Do bolso do buraco Colar que arrancaram Do meu pescoço Na noite Em que eu perdi A minha família Eu achei Onde você perdeu A sua irmã Eu achei Que só o meu sofrimento Fosse difícil Como você aguentou Por todos esses anos Eu fugi Tentei evitar a dor Mas eu não consegui Fugir do meu destino Gente Eu fico passada Assim Sabe Que é difícil Chegar no beijo Dessa história turca Só que eu já vi Que essa tem beijo Então estou empolgada Para o beijo chegar logo Mas a gente vê Que tem uma conexão Muito grande No olhar Nas palavras De um abraço Eu acho que É o que faz A novela ser Mais interessante Vou falar com o meu pai E vou levar você comigo Eu acho que isso Não será possível Tem alguma coisa Mais importante para fazer? Claro que não é Mais importante que você Nos convidou esta noite Para sairmos Mas eu disse que não podemos Tudo bem Então divirtam-se Acho que não está Se divertindo muito Com o meu pai Nós nos divertimos muito Não seja injusta Com o seu pai Tem certeza que não quer Me fazer companhia? Estou com simulhas Eu queria muito Mas esta noite Não vai dar Se vier Terá uma grande surpresa Música Não, minha gente O que eu estou gostando Era que ela está toda para frente Ela está tipo assim Eu estou querendo você Não quero mais disfarçar Desse jeito Mas que grande surpresa É, você gostou? Eu adorei Vem, eu vou apresentar você ao cercano Ali, Lisa É um prazer conhecer você Você me deixou muito feliz Também estou feliz em ver você É mesmo? Mas é claro que é Estou deixando para trás Os últimos oito anos Pedir muito Me divertir mais um pouco Eu acho que não Quem sabe da próxima vez Cantamos juntos Eu não consigo cantar Eu ensino você Eu acho que você precisa tomar uma bela sua Uma boa ideia Eu parei de fazer tudo Agora eu quero viver ali Você resolveu todos os traumas que você tinha Mesmo que o resultado não seja o que você esperar Sua vida será muito mais feliz de agora em diante Resolveu todos os traumas, gente Porque ela acabou encontrando o segurança que sobreviveu E esse segurança de fato confirmou que foi essa família mesmo que matou a família dela Porque até então ela tinha dúvidas, sabe? Ela meio que tinha muitas perguntas Mas por que eles fizeram isso? Aí o segurança explicou também, sabe? Porque foi uma dívida que o pai tinha E meio que foi para se vingar do pai dela De fato, o que aconteceu E é isso, né? E ela decidiu deixar para trás E recomeçar, sabe? E viver Sem essa culpa que ela carregava nas costas Mas com quem ele risa? Será que nós não temos espaço na sua nova vida? Não foi isso que eu quis dizer Eu ia ter um recomeço com o meu pai Mas ele voltou para o consórcio Agora você também trabalha para o meu pai Nem o seu pai, nem o meu trabalho Impedem que eu esteja junto com você O que eu tive que fazer para trazer você aqui Não conseguimos nem jantar juntos Prometo Eu levarei você para jantar assim que possível Não quero que você fique adiando E acabe manchando a sua reputação Vou dar uma chance para você cumprir a sua promessa Sendo assim, nós vamos embora agora Eu estou à sua disposição para fazer o que quiserem Chamada recebida Nós encontramos o endereço dos ladrões Agora? Sim, agora O que quer que esteja fazendo, pare Minha gente, os ladrões Deixa eu falar para vocês É o seguinte Roubaram uma carga de armas Do pai dela E o Ali Riz Ele meio que está se sentindo culpado por isso Porque foi ele que estava responsável por essa carga Entendeu? E a carga foi roubada E essa carga não era só a do pai dela Era de várias pessoas Tipo, vários poderosos Entendeu? Tipo assim Está todo mundo desesperado querendo encontrar Que era muita arma Eu preciso que fique de pé, vamos? Ainda não chegamos Eu não quero mais tomar sopa Acordo você quando chegar Ali Riza Ali de acalme-se Precisamos ir para o hospital Se formos para o hospital Os homens que querem matá-lo Farão isso Eu preciso que ele sobreviva Por favor É, minha gente Porque ele tem informações De como chegar até essas armas Porque esse aí é um dos ladrões E a pessoa que mandou ele roubar Já estava querendo matar ele Viu? Para ele não abrir a boca e contar Porque foram três bandidos Dois já foram mortos Só esse estava vivo e quase morto Então ele precisa salvar isso aí Para conseguir chegar até essas armas É muito importante Nós podemos conversar? Agora eu estou ocupada Está com visita, não é? Ela não tem vergonha de vir até aqui Eu estou sendo ridícula, Ali Ali já mandou você ir embora Por que continua passando vergonha? Você não pode falar assim Além disso, eu não sou tão gentil Quanto a Ali Ali e a Alid Estão juntos na casa do senhor Açã Eu não posso ficar impondo Como eles devem se comportar Eu vi sangue na porta da casa Senhora Ruki Essa daí, minha gente Toda autoritária Parece até que tem alguma coisa Com a Ali Risa, né? Mas ela é advogada Da família do Ali Risa E amiga, sabe? Pessoal E a Alid Que ela nutre sentimentos por ele, né? Mas ele não quer nada com ela, não Aí está revoltadinha Chamou até a mãe do menino A senhora está fazendo aqui Estamos ocupados, mãe Merte as agulhas de sutura Eu preciso fechar o ferimento Me dê aqui Eu faço isso Preciso ver a perna dele Ele está sangrando Pode deixar que eu feche Ali, traga mais água limpa, por favor Alid Vá descansar um pouco Filho, quem é este homem? Eu não sei, mãe Eu salvei de outros bandidos E ele tem informações importantes Eu não sei o que você está fazendo Ou quem está enfrentando Eu sou a sua mãe Aconteça o que acontecer O meu coração E a minha porta Sempre estarão abertos pra você Com certeza esse momento Foi muito importante pro Ali Risa, sabe? Minha gente Porque tipo assim Ele meio que Está se sentindo perdido A vida dele mudou do nada Ele começou a fazer escolhas erradas Porque queria proteger a família Na cabeça dele era assim, né? E ele estava com muito medo Da mãe virar as costas pra ele Como já tinha até virado Mas a partir de agora Que ela falou isso Acho que confortou o coraçãozinho dele Conseguiu uma informação? Sim Eu quero ir pra casa agora, Lia Eu preparei umas coisas pra comer Obrigada, mas eu estou muito cansada Jamais vou esquecer Tudo que você fez por nós Não esqueça que a nossa casa é sua Bom dia, senhora De onde está vindo? Conversamos depois O que houve? Encontrei os ladrões que roubaram as armas Se você envolver a Alid nesse tipo de serviço Eu vou quebrar o nosso acordo Não terei piedade de você Ela era a minha única opção De manter aquele homem vivo Conseguiu alguma informação? É, minha gente Ele conseguiu a informação E ele vai até o local dessa informação Não só ele, né? Mas o pai da Alid Vai em vários capangas Todo mundo vai Só que quando chega lá, minha gente É uma armação do buraco Era o buraco que estava envolvido em tudo Tanto no roubo das armas De tudo Mesmo ele sendo afetado Até porque ele também faz parte Dessa facção toda Só que, gente Ele não quer saber Tudo que ele quer É ferrar com a vida do Aliriza Porque ele quer Alid pra ele Ele sabe que o Aliriza Atrapalha tudo, né? Ele não morreu? Buraco é maluco Ele queria matar a todos nós Eu dei a mão ao meu inimigo Por sua causa Mas agora chega Mas o problema aqui Não é mais o buraco É mais do que eu Quer que você mate o buraco Meu único problema é buraco Eu não quero saber dos seus problemas Eu e o buraco Não seremos os únicos A pagar por isso As armas que estão queimando lá dentro São de pessoas muito perigosas Você entende o que eu digo? Controle-se Foi o que eu falei pra vocês Gente, o buraco Ele não tá nem aí Ele não tem nem aí Essas armas são de pessoas poderosas Mas ele tá com medo Não tá Se arriscando aí Porque até o pai dali Tá com medo dessas pessoas Mas ele não pensou Só queria Porque queria Matar o Aliriza Ele não quer saber O ódio é mortal Aliriza? Aliriza, o que aconteceu? Me diga Está tudo bem E você já acabou Deixe-nos a sós Mas papai Não é normal eu ficar preocupada Aliriza, agora não é o momento O consórcio convocou uma reunião Já avisou a todos Estou de saída Sente Sente Não saia de perto da Aliriza Não deixe ninguém entrar Ou sair desta casa Está sangrando de novo Você não vai perguntar? De que adianta eu perguntar? Vai evitar me dizer Como meu pai sempre faz? Aliriza, eu decidi começar uma vida nova Eu fico feliz por você Me inscrevi no programa De uma organização assistencial Você vai sair do país? Não, minha gente Não é possível Eu só quero ver se o Aliriza Não vai confessar que Essa menina vai deixar ela em casa Porque é nítido Que ele é apaixonado por ela E ela nem se fala Dá vários sinais aí pra ele Pra ver se ele faz alguma coisa Mas já é difícil Primeiro eu vou fazer um curso em Genebra Entendi Está na hora de começar uma vida nova Eu espero que os seus sonhos se realizem Eu não esperava ser aceita tão rápido assim Eu ainda não estou certa da minha decisão Você já contou ao seu pai? Eu tenho certeza de que ele vai apoiar E você? Depois de tudo que passamos juntos Não vai dizer nada Aliriza, como pode ficar tão indiferente? Eu gostaria que você ficasse um pouco chateado pelo menos Mas estou vendo que o sentimento não é recíproco Bom, meus corações, então foi isso Não esquece de deixar o seu gostei Se você gostou do vídeo Comenta aí o que você está achando da história desse casal Eu confesso que eu estou apaixonada Cada vez eu fico querendo assistir mais Tipo, gente, a Aline é muito linda, né? E ele não teria o que falar desse casal Estou apaixonada É isso Beijinho Já te vejo até os próximos vídeos